Voltamos! E você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip pra você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.quevocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado do trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, porque aqui você pode. São 11 horas e 45 minutos. Você que tem do outro lado pode ligar e participar. 3307 39 51 e 3307 39 52. Gente, olha só. Esses dois primeiros meses do ano aí são meses complicados. São meses aí que são tomados por muita chuva, muita ventania e que é característica da nossa região. Claro que tem algumas diferenças por causa do Elminho, que está aí trazendo um pouco menos de água aí para os nossos céus, mas mesmo assim tem causado dor de cabeça. Ontem à tarde, uma ventania louca trouxe uma série de estragos aqui na capital. Estragos estes que foram um prejuízo para todos os lados. Quem estava na rua aí por volta das duas horas da tarde acompanhou essa ventania que foi preocupante. Os ventos chegaram a 66 quilômetros por hora, segundo o CIPAM. E esses estragos a gente vê agora na tela. O morador da Zona Leste registrou o momento em que a ventania começou. Os ventos chegaram a atingir 66 quilômetros por hora, segundo o Serviço de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia. Nem teve uma intensidade tão grande. Na verdade, os registros de rajada de vento, que foram as grandezas mais verificadas, deram velocidade de vento em torno de 60 quilômetros por hora, o que é significativo, suficiente para esses tapumes de obra derrubar alguma árvore em uma posição mais vulnerável. Essas fotos mostram os estragos causados em várias zonas da capital. Aqui a fiação. Em outra área, placas e telhados voaram. No Vieira Alves, essa árvore caiu e impediu o tráfego de carros nesta rua. Na compensa, uma árvore caiu em cima desse ônibus. Eu dei um temporal e a minha viatura da área estava fazendo ronda aqui nessa rua. Estava atrás desse coletivo, como você pode ver aí. De repente, a árvore começou a cair por cima do fio de alta elétrica. E foi aquele lá em um pouco, tinha mais ou menos 19 pessoas dentro do ônibus. E os policiais imediatamente começaram a gritar para o pessoal, isolando o local imediatamente. E acionamos os meios componentes, bombeiros, manuais de energia, para vir aqui para tomar as medidas de providência. A ponte Rio Negro chegou a ser fechada devido à forte ventania. E no Puraquecuara, um acidente aconteceu no lago da comunidade. Uma canoa virou com seis pessoas dentro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a canoa virou com a família a 200 metros aqui da margem do lago do Puraquecuara. As pessoas conseguiram recuperar a canoa e chegaram bem. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 24 ocorrências. Olha só, essa ventania começou por volta assim de meio dia e meio, uma hora. Porque eu me lembro que eu estava na rua nesse momento ali, descendo ali a Humberto Calderaro, a antiga Paraíba. E eu via como é que tinha ali, tem um condomínio ali em frente a um posto de gasolina, ali na esquina ali onde tem a Teresina, se eu não me engano. E a gente via o coqueiro todo por um lado só, parecendo aqueles coqueiros de desenho, quando a gente vai acompanhar. Tamanha a força e a velocidade desses ventos. E quando a gente entrou ali no shopping que fica ali na Paraíba, a gente viu que os tapumes da obra sendo construído no prédio ali estavam todos no chão. Quer dizer, é um perigo, realmente é um perigo. Nesse momento, o que se faz? O que a gente pode falar para quem está na rua, para quem está aí tendo que buscar os filhos na escola, tendo que ir para casa e não tem onde se esconder dessa ventania toda? Principalmente tentar evitar árvores. As nossas árvores, nós temos árvores muito antigas, árvores que podem cair a qualquer momento. Evitar passar perto de fiação, o que é meio difícil, mas a gente tem que tentar se proteger de alguma forma. E principalmente, quem tem uma árvore frondosa ali, perto de uma fiação, chama o corpo de bombeiros, manda alguém podar essa árvore, tirar essa árvore o mais próximo possível que estiver dentro da fiação, porque o risco de incêndio é grande. O risco de incêndio, o risco de um acidente é muito grande. Quando a árvore tomba e leva a fiação junto, no mínimo, você vai ficar sem energia na sua casa. No mínimo. Se você mora em prédio, imagina só o constrangimento que é, porque fica sem elevador e tem todas essas dificuldades. Então, a gente acompanhou toda essa ventania na tarde de ontem, no início da tarde de ontem. Foi uma ventania realmente preocupante, mas que, graças a Deus, não trouxe nenhum ferido. A gente acompanha prejuízo material, veículos que foram aí, acabaram sendo prejudicados, acabaram sendo ali, sofrendo com essa ventania toda, porque a árvore, nesse caso, caiu em cima do ônibus. Muitos tapumes de lojas foram realmente levados pela força do vento, telhados também foram levados, mas é a nossa característica. É a característica do nosso clima. Tem essas rajadas de vento realmente fortes nesse período do ano e que traz essa dor de cabeça toda. Como evitar isso? Tentar evitar estar na rua nesse momento, fazer uma vistoria lá nos telhados, para ver se tem alguma telha solta, que pode ferir alguém. E, principalmente, tomar cuidado com essas árvores. Árvores que estão nas proximidades de fiação elétrica, de postes de energia. Essas árvores precisam ser podadas. É preciso que se tire todo aquele volume de galhos ao redor, porque esses volumes podem se desprender, podem atingir uma pessoa, pode cair dentro da sua casa, por meio do telhado. Tem muito telhado que não tem laje, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. É preciso redobrar essa tensão para se evitar que, nesse momento em que o tempo está virando muito rápido, o nosso clima está muito inconstante, não se acarrete prejuízos maiores. Isso foi na tarde de ontem e quem estava aí, aqui na cidade, durante a madrugada e a manhã de hoje, também enfrentou uma chuva forte, forte. A chuva não deu trégua e continua caindo na cidade, em vários pontos da cidade. Hoje de manhã cediu, por volta das 6 horas da manhã, estava chovendo a cidade inteira. E o Danilo Alves, o nosso repórter, foi às ruas mais cedo para, justamente, conferir como é que estava a cidade. Depois dessa ventania toda da tarde de ontem e, principalmente, hoje de manhã, por causa da chuva da madrugada e da manhã, a gente vai acompanhar agora na tela do programa Danilo. Pois é, Márcia. Primeiro, eu quero que você dê uma olhada nessa foto aí que vai aparecer nas imagens para você de casa. Você imagina que toda essa água possa ter vindo dessa rua aqui? Nós estamos na Rua 7 do Conjunto Shangri-La 2, no Parque 10. E foi aqui que houve um dos alagamentos mais intensos da chuva que atingiu a capital desde a madrugada de hoje. Houve muitos raios, trovões e água, principalmente. E aqui na Rua 7 foi um dos locais onde mais teve essa ocorrência. Essa Kombi que vocês viram aí nas imagens é essa aqui. É essa aqui, a Kombi do seu Nintinho. Ele agora, nesse momento, está tentando ver o que ele pode fazer para tentar salvar aqui o veículo dele. Vamos tentar falar com ele aqui. Tudo bem, seu Nintinho? Bom dia. Bom dia. Conta para mim se é a segunda vez que já acontece esse tipo de ocorrência. A sua casa também alagou. Conta como é que foi que aconteceu nessa madrugada. Na verdade, é a segunda vez esse mês. Há 15 dias atrás, aconteceu a mesma coisa. Só que a última vez foi durante o dia. Deu para a gente levantar as coisas. Essa vez foi durante a madrugada e a gente passou o maior tumulto aqui. Foi ter vivo porque quando nós acordamos, na verdade, o carro já estava debaixo d'água. Não tinha como a gente salvar. E nem tentei empurrar porque não ia adiantar mais nada. Nós tentamos só levantar as coisas. E aí fica naquele tumulto todo, levantando criança. E a gente, eu peço pelas autoridades que venham olhar aqui, segundo o pessoal da Defesa Civil, veio aqui e disse que o esgoto de tratamento que nós pagamos, vem toda vez a conta para nós pagarmos, e a gente paga, mas só que esse esgoto, segundo ele, está entupido. E isso já é um dos problemas. Porque em vez de não vir solucionar esse problema, nos dar um apoio, nos dar uma ajuda aqui, a gente precisa de alguma coisa para ser resolvida aqui, né? A gente vai te mostrar o vídeo depois. E você vai ver que a dificuldade aqui está terrível. Eu estou morando alugado aqui, porque aqui, na verdade, eu moro no bairro da União. E lá também estou com problema de alagação. E mudei para cá e está a mesma coisa. Eu estou sem saída aqui. Ninguém sabe o que a gente vai fazer. Obrigado, Sr. Juntinho. Então, olha, ele falou, já saiu de um bairro com problema de alagamento e chegou aqui o mesmo problema. Nesse momento, ele está tentando ver se troca o óleo aí para ver se o veículo volta a funcionar. A gente espera que isso aconteça. E olha, não foi só aqui no Parque 10 que houve problemas em relação à chuva que atingiu a capital nessa madrugada. De acordo com a Defesa Civil, existem mais duas ocorrências que aconteceram. Uma, a gente verificou, foi lá no Mauazinho, um deslizamento de barranco. As famílias ficaram assustadas com o barulho que aconteceu. E também outro na Cidade Nova. E a gente também mostrou lá pelo Mauazinho uma ponte que está quase para ceder por conta da chuva. A gente conversou com os moradores. Eles afirmaram para a gente que a Defesa Civil ainda não foi no local para fazer a vistoria. Bom, em relação às chuvas, o IMET ainda afirma que estão abaixo do normal e só devem normalizar lá para o período em abril. Mas mesmo assim, a gente tenta verificar com a Defesa Civil quais são as medidas que vão ser tomadas para essas ruas, esses locais que já foram atingidos pela chuva. Volto com você, Marcela Asmar. Obrigada, Danilo. Aí veio o Danilo trazer as últimas informações sobre esse caos da cidade por causa dessa chuvarada toda na manhã e na madrugada. Trouxe pelo menos dois bairros aí mostrando essa dificuldade toda, mas não acaba por aí não, que eu tenho certeza que tem outros problemas. E eu acho importante você que tem do outro lado, nosso WhatsApp está online 991537959. Você que teve problema também com alagamentos na sua rua, esgoto entupido, bueira entupido, pode mandar foto para o nosso WhatsApp, que a gente vai fazer essa cobrança aí para poder trazer para você uma solução, principalmente nesse período. Tem muito sofrimento nesse período de chuva, que é quando a gente vê o que está entupido e o que não está. O Danilo trouxe essa informação aí mais cedo, falando que foram três ocorrências. A gente está atualizando para você que foram cinco ocorrências. Não que a informação dele estivesse errada, mas ele vai mais cedo, a gente vai atualizando no decorrer das denúncias, das ligações que vão aparecendo. O IMET também informou o volume de água que caiu sobre a cidade, foram 32 milímetros, foi isso né Ivan, que você falou aqui para mim? 32 milímetros de chuva somente na madrugada e nessa manhã, o que é muita água, viu minha gente? É bom a gente ficar aí atento, principalmente com esses cuidados que se deve ter nesse período. São 11 horas e 56 minutos, o combate ao Aedes aegypti não para. Desde o sábado, que tem sido feito um trabalho intensivo para se combater o Aedes aegypti e, claro, as doenças que ele ocasiona, zika vírus, chikungunya e dengue e as suas variedades de dengue hemorrágica. E o repórter Fred Rocha esteve nesses locais, está nesses locais, para poder trazer para a gente como é que está sendo esse combate incessante que vai permanecer, até que a gente consiga tirar todos esses focos de reprodução do Aedes aegypti. Na tela, Fred Rocha. Olá, Márcia, muito bom dia a você, bom dia também a quem está ligado em mais uma edição do programa agora. Nós falamos direto aqui da escola municipal Leonor Uxua de Amorim, que fica localizada na zona leste de Manaus. Nós estamos aqui na quadra poliesportiva da escola, onde foi montado um palco para receber aí essa campanha, o dia D da educação contra o mosquito Aedes aegypti. Tanto o governo quanto a prefeitura estão aí envolvidos nesta campanha. São mais de mil escolas, entre municipais e estaduais, e também mais de 200 mil alunos envolvidos neste trabalho. A intenção é levar a informação até esses estudantes, para que eles possam posteriormente, também ali em suas casas, desenvolver as atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da febre chikungunya, do zika vírus e também da dengue. Ali em cima tem um representante do governo federal, que também está nessa campanha, está envolvido, que é o Luiz Inácio Adams, secretário-geral da União. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez do ginásio, que está completamente lotado. Vamos nos aproximar ali para ver se a gente consegue falar ali com tanto o governador José Melo, que está também no palco, como também o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A gente sabe que desde o dia 13 tem sido feita uma campanha muito forte de combate ao Aedes aegypti. Inclusive as forças armadas estão nas ruas, marinha, exército, também aeronáutica, os militares estão percorrendo os bairros aqui da capital, levando a informação e combatendo os focos do Aedes aegypti para eliminar de vez aí tanto a febre chikungunya quanto a dengue e o zika vírus. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez direto aqui da zona leste de Manaus. Olha só, gente, é importante a gente trazer essas informações. A gente está vendo aí o que é a união de autoridades para se combater um mosquito. Olha só a dificuldade que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado acompanhando. A gente vê aqui prefeitura, governo, todo mundo aqui junto, unido. Secretário de Estado da Educação que estava falando, secretário Rocieli, estava ali comentando, conversando. A gente vê a representação federal e a representação das forças armadas que estavam lá, o exército, a marinha, a aeronáutica. A gente vê ali a Assembleia, a Câmara, todo mundo com seus representantes trazendo essas informações para a gente para fortalecer ainda mais esse combate. É importante que a gente discuta com você que está aí do outro lado. É fácil resolver o problema do Aedes aegypti, minha gente. É fácil. Por que eu digo que é fácil? Porque é só a gente fazer aquela fiscalização nas nossas casas. Vamos olhar o que tem na casa e vamos ver direitinho o que é que está acontecendo aí na nossa casa para a gente justamente tentar evitar a proliferação do Aedes aegypti. A gente volta daqui a pouquinho com o Fred Rocha que vai trazer mais informações para a gente sobre esse combate que não cessa. Vamos sair da capital e vamos lá para a Nova Olinda do Norte. A gente vai falar sobre uma creche abandonada há mais de três anos. E essa creche vem servindo de abrigo para usuários de drogas. As obras foram paralisadas e não devem ser retomadas. Uma notícia ruim, viu? E a gente vai acompanhar agora na tela. Daiane tem quatro filhos pequenos. Ela disse que deixou de trabalhar para cuidar dos filhos porque não tem com quem deixar. Até porque para deixar as crianças em uma creche que não é adequada para elas é preocupante. Para nós precisamos trabalhar, né? No caso, eu preciso deixar os meus filhos porque eu preciso trabalhar e eu gostaria que eles ficassem com segurança. Seu Antônio cuida de duas crianças. De acordo com o agricultor, a mãe dos menores morreu quando ainda estavam na barriga. Muitas crianças que os pais trabalham e não tem onde ficar. E uma creche com certeza isso resolvia muito os problemas das crianças, né? Mas muitos pais como Daiane e seu Antônio ainda têm que esperar muito tempo. Isso porque aqui neste prédio abandonado seria para funcionar uma creche. Mas há mais de três anos a obra foi paralisada. O local serve de abrigo para usuários de drogas. Nas paredes, as rachaduras marcam a ação do tempo. O mato toma conta do lugar. A obra foi orçada em R$ 1.211.388,50. Em 2010, quando foi firmado o convênio, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar liberou 75% do valor. O investimento que foi pago não era compatível com a obra executada, ou seja, foi pago 75% e o executado só apenas 48%. Procuramos o Ministério Público, mas a promotora estava de licença. De acordo com a Prefeitura, as obras não vão continuar devido a creche estar em terreno inadequado. Temos a inviabilidade por infiltração por água por baixo desse terreno. Depois de a gente ter áreas melhores que pudessem ser proporcionadas para que o governo federal pudesse fazer esse investimento. Enquanto isso, o local vai servindo de abrigo para drogados e de criadouro de mosquito da dengue. Eu sempre estou aqui falando do Imecap Hair, mas hoje eu não vou falar. Eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Eu comecei a perceber que o meu cabelo caia muito no banho. Ele é bem fininho, então eu passava o condicionador e perdia muitos fios. Aí eu resolvi tomar o Imecap Hair e o resultado foi ótimo, porque ele parou de cair. Ganhou força, eu senti que estava mais brilhoso, o volume. Enfim, estou muito feliz com o resultado. Viu? Imecap Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto.